Para toda ocasião sair de calça é chique. Esse modelo conhecido como pantacor é uma peça coringa. O que muda é o tecido e o modelo. Ela é muito versátil, então ela transita entre muitos ambientes. Ela pode ir desde um look do trabalho, um look de domingo, até mesmo para um look mais elegante, para uma noite, uma festa. Antes a calça era vista como símbolo de poder masculino, mas hoje ela se tornou essencial no guarda-roupa das mulheres. A pantalona era muito famosa na década de 80 e voltou com tudo. O corte reto permaneceu. O que mudou foram os detalhes, como esse na canela. Ela tem alguns detalhes diferentes, por exemplo, a que a gente está mostrando mesmo, que tem uma amarração na ponta. Então, se você amarrar mais forte, ela até muda mesmo. A modelagem parece outro tipo de calça. E também ela veio no animal print, muito forte no inverno agora, né? Mas também fica para o verão, nessa pegada mais fashionista, que em vez de ser a estampa do couro do animal, ela é a estampa do animal mesmo. E vem com uma pegada de cores vibrantes, que é a ideia do verão. O modelo jogger foi inspirado em roupas de skatista, com um estilo meio arrojado e irreverente. Um look para jovens elegantes. Ela pode ser usada por qualquer pessoa, até em um ambiente de trabalho, um ambiente mais elegante. Mas se for num tecido mais jovial, aí eu sugiro usar com um tênis ou uma camisa mais rasgada. O modelo jogger foi inspirado em roupas de skatista, com um estilo meio arrojado e irreverente. O modelo jogger foi inspirado em roupas de skatista, E aí E aí E aí E aí